Oi amoris, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, 15 para as 10 da noite, uma sexta-feira, estou aqui para começar mais um vlog de leitura e dessa vez do lindo, tipo uma história de amor do Abid Nazemian, acho que é assim que se pronuncia, não sei, mas gente, eu estou muito animada para ler esse livro, eu ainda não sei direito sobre o que ele se trata, eu sei que os personagens são LGBTQIA+, então eu já estou muito animada porque é uma das minhas metas para esse ano, né, ler mais livros com esse tipo de temática, antes de continuar, se você gosta desse tipo de vídeo de vlog de leitura, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal para você acompanhar os próximos vídeos e deixa aqui nos comentários se você já leu esse livro aqui ou não, se você já conhecia ou não, mas continuando, Eu estou lendo ele em uma leitura coletiva de um amigo meu, o Edu Caroni, do Arroba Peraí Edu, eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo do vídeo que ele gravou, porque ele está organizando um clube do livro e essa aqui é a leitura do primeiro mês, né, do mês de janeiro, então, ai gente, eu estou muito animada para os próximos livros também Se eu não me engano, a gente tem duas discussões e a discussão final, que vai ser em live no canal do Edu, se eu não me engano, posso ser enganada, mas eu acho que não, e o Edu preparou um cronogramazinho lindo para a gente, super organizadinho, com várias metas de leitura por dia, né, para a gente conseguir alcançar essas discussões dentro do nosso grupo Então hoje eu pretendo ler até a página 80, que vai dar isso daqui, ó, do livro, eu vou ler um pouco até da hora da live do Geek Freak, de abertura da MLB, e aí depois eu continuo lendo, não sei quanto tempo vai durar também, mas enfim, quero ver se eu alcanço essa meta, que é a meta de ontem, né, que ela se começou no dia 7, mas aí o dia 8, tudo bom Então eu preciso ler a meta de ontem, a meta de hoje, e eu quero ler a meta de amanhã também Eu acho que esse livro tem alguns gatilhos, então eu vou deixar aqui para vocês, tá bom, os gatilhos que tem, é muito importante você pesquisar os gatilhos que tem dentro do livro antes de você ler, tá, gente Principalmente se você já sofreu alguma coisa, já passou por algum tipo de trauma, enfim, ou alguma coisa na sua vida, ou com conhecidas, é importante, porque às vezes pode ser muito ruim a leitura para você, por retratar de temas que não sejam tão legais para você Mas queria dizer que aqui no começo, na primeira página, tem uma carta para o leitor do autor, e meu amigo já chorou nessa carta, e um amigo meu chorou no primeiro capítulo, primeira parte do livro, enfim Estou ansiosa, então, bora ler isso aqui, que eu... Ai, gente, sei o que eu te falo, bora ler, bora ler, bora ler Estou na página 38, e já passei pelos três personagens que eu acho que serão os principais aqui, que provavelmente são esses daqui, ou da capa Então vou explicar mais ou menos para vocês o que é a história aqui Primeira coisa, a história se passa em 1989 Ou seja, nós estamos no meio de uma grande epidemia, da primeira grande epidemia, da maior epidemia, enfim, de AIDS que teve, que existiu, e é isso O primeiro dos personagens principais é o Reza, que é um guirariano, que foi, se mudou para Canadá, e agora está nos Estados Unidos, porque a mãe dele está namorando um cara lá Ou é casado com esse cara, não sei direito a história, mas a mãe dele está lá E ele está se descobrindo, ele sabe que ele é gay, que ele gosta de homens, porém, ele viu em uma revista falando sobre AIDS E aí ele ficou, tipo, muito tenso, e ele está em um processo de negação, resumindo é isso Está em um processo de negação, porque ele nunca teve nenhuma relação, nem nada com homens Mas ele acha que só de ele ter essa vontade, ele possa ter contraído essa doença Então ele tem medo de morrer, não quer morrer porque não quer deixar a mãe dele sozinho, porque o pai dele é morrendo a eles, um rolo é tudo O segundo é o Wart, que ele é um gay assumido, o único gay assumido da escola dele Ele é maravilhoso, eu já gostei muito dele, é aquela pessoa mais palefatosa, super animada, super hiperativo, acho que podemos dizer assim O terceiro principal nós temos a Jude, que é uma menina, que ela é hétero, mas ela é a melhor amiga do Wart No segundo capítulo, a Jude e o Wart, eles vão para uma reunião, que eu esqueci o nome do negócio lá da reunião Que é uma reunião de pessoas que são homossexuais, com o tio da Jude, que é o Stephen, que ele tem AIDS Então eles meio que estão nessa luta, né, fazem protestos, esse tipo de coisa, para lutar contra... não contra, né, mas assim Contra um sistema que quer acabar com eles, basicamente é isso Então uma coisa que a gente tem que saber é que aqui, gente, é obviamente que vai ser extremamente... As pessoas vão ser extremamente homofóbicas, as pessoas vão ser extremamente preconceituosas Nesse primeiro contato tem algumas frases que são muito engraçadinhas, alguns momentos que são muito engraçadinhos Mas alguns momentos bem tensos, principalmente quando é narrado pelo Riza Que eu sinto que ele vai ter uma grande dificuldade de entender e de se situar e tudo mais, de aceitar o que ele é Então, é isso Cheguei na página 116, então eu acabei de acabar a primeira parte do livro E assim, gente, considerações Estou gostando muito Só tem algumas partes que, tipo, eu fico um pouco agoniada Quando eles falam como a sociedade da época, né Era tão preconceituosa e tudo mais Eu fico muito incomodada, me sinto muito tensa, agoniada Esse último capítulo que eu li agora é sobre a Jude E, gente, ela é muito emocionada Meu Deus do céu Eu fico chocada, eu juro Mas assim, quando eu falo muito emocionada é porque ela é muito emocionada mesmo, sabe? Por um lado eu acho fofo Mas eu tô com um pouco de medo Porque eu tô achando que ela vai se machucar, assim, bastante Aquela pessoa que já pensa no pior, né? Mas enfim Uma coisa muito real no Riza é que ele não se conhece Tipo, ele mesmo falou aqui nesse capítulo Que ele não sabe quem ele é Que o que ele sente muito medo do Artie e da Jude É porque eles sabem quem eles são Eles sabem quem eles querem ser, o que eles querem fazer E ele não sabe E isso torna ele um personagem extremamente real, assim Eu acho que pra todo mundo a gente sempre tem Esses momentos de não saber quem a gente é e tal Principalmente pra esse público Então assim, eu tô adorando conhecer um pouco mais da vida deles Entender um pouco mais da vida deles E principalmente a vida deles nessa época Que assim, não foi fácil Não era fácil Se hoje em dia não é fácil imaginar naquela época, né? Tô em um sprint agora com os meus amigos E gente, eu estou na página 172 Deixei o livrinho aqui Eu acabei de ler um capítulo do Artie Que meu Deus, gente Assim, tem muita gente que eu já ouvi falando aqui Esse livro, ah, é muito fofo e tal, não sei o que Mas assim, o mínimo A parte mínima que eu tô achando é fofa, gente Porque eu assim, de verdade Eu tô achando muito Um pouco pesado e triste Porque eu me sinto muito mal De vendo essas cenas Cheias de homofobia E de pessoas sendo completamente escrotas Na forma de agir, na forma de pensar E esse capítulo do Artie Ele teve uma... Não uma crise, assim Mas ele deu uma pequena surtada Com coisas que ele tava guardando Por muito tempo Sabe quando você tá guardando uma coisa Por muito tempo E de repente você, tipo, explode? Foi o que aconteceu com ele aqui Mas foi uma cena muito pesada, sabe? De ver e de ver o relato dele Falando sobre o que tava acontecendo Em volta com as pessoas e tal E, nossa Ai, gente É, assim É pesado, sabe? Tem a parte que você for pensar Que eles são adolescentes De todo amorzinho De estarem se descobrindo Quem eles são de verdade Essa coisa toda Mas eu acho que a parte Dessa epidemia de AIDS Dos anos 80 Das pessoas que são LGBTQIA+, Desse livro Da questão das mortes E de eles estarem passando por isso E vivendo isso E, tipo, realmente, assim Inconformado de as outras pessoas Não ligarem pra isso Como eles ligam No caso, a Judy Mas, principalmente, o Wards Isso me pegou muito de jeito, sabe? Tipo Ai, gente Eu não sei nem se eu sei explicar isso Mas, assim É complicado, assim Eu digo que Esse livro, com certeza É um livro, assim Que todo mundo tem que ler Mesmo que você não seja desse meio Mesmo que você não tenha Entenda nada Mesmo que você não tenha Nenhum amigo Que seja LGBTQIA+, Que você não conheça ninguém Que você nunca tenha ouvido nada Sobre os anos 80 Sobre a epidemia Que você não conheça nada Leia, sabe? Dê uma chance Pra você entender melhor Esse lado Edu, muito obrigado De verdade Por ter colocado esse livro Na leitura coletiva E ter feito a gente ler ele Porque tem muita gente no grupo E eu tô, assim, de verdade Emocionada Com tantas pessoas Conhecendo cada vez mais Essa história Que realmente É muito importante E precisa ser conhecida As pessoas precisam entender mais Esse lado É isso Gente, pelo amor de Deus Eu continuei lendo aqui E agora eu tô na página 180 E Deus Finalmente Sério Finalmente O que eu queria muito Acontecer Aconteceu Eu só não gostei Da forma como aconteceu Porque foi uma situação Assim Bizarramente Envergonhante Mas Meu Deus Vai dar uma merda Que eu quero só ver Uma hora da manhã E eu estou vindo aqui Conversar com vocês Porque, gente Meu Deus Eu tô na página 220 E eu quero conversar com vocês Sobre o capítulo do Ort Da página 200 Porque depois do capítulo dele Vem o capítulo da Jude Eu acho que eu tinha falado aqui Que eu achava esse livro Um pouco pesado E eu acho que a palavra Não é pesado A palavra é Real O jeito com que O Amid Trata A realidade aqui De uma forma Tipo, crua Tipo, tudo que a gente vê aqui Tem pessoas que se identificam Porque tem pessoas Que passam por isso Uma das reflexões Que eu tenho tido com esse livro É uma coisa assim A gente sabe Que existem Problemas Que existe Homofobia Que existe Os pais tratarem mal Os filhos Que existem amigos Não aceitarem A sociedade Não aceitar Pessoas que são Sexuais Esse tipo de coisa A gente sabe De estar na nossa sociedade A gente vive E vive isso Se você não conhece alguém Que é Você conhece alguém Reconhece alguém Você assiste alguém Nas redes sociais Enfim Mas é muito diferente Pra mim Como uma pessoa Que não estou incluída Neste grupo Que não vivia as coisas Que as pessoas Infelizmente tiveram Que passar em algum momento Tendo delas É muito diferente Eu saber Que isso existe Eu saber Que existem Essas coisas E eu estar lendo Uma coisa Em que Eu consigo Sentir O que Essas pessoas Passaram um dia Sabe Gente Assim Eu não consigo Sabe Eu não consigo Eu fiquei muito mal Depois desse capítulo Do Orte Porque assim É muito real mesmo E é muito difícil Sabe Eu sendo um adolescente Tendo que passar por isso Tipo Às vezes Uma pessoa Até mais nova Tipo De Sei lá Dez Doze Treze Anos E às vezes Uma pessoa Mais velha Também Dezoito Vinte Poucos Anos Enfim Sobre a amizade Da Jude Com o Orte E com relação A Risa E tudo mais Eu não consigo Ter uma opinião Sobre ainda Eu acho Que eu preciso Amadurecer melhor Essa ideia Porque assim Eu sou muito Da opinião De que amizades Valem mais Do que Qualquer outra coisa Mas ao mesmo tempo Parando pra pensar Em tudo o que aconteceu Assim É um pouco complicado Sabe E Principalmente Quando uma pessoa Começa a olhar Pra trás Depois de algo Que aconteceu E você começa A ver coisas Que antes Você não via E que agora Você passa a ver É complicado Eu tento me colocar No lugar Dos dois Sabe No lugar do Orte No lugar da Jude Como amigos Mas ao mesmo tempo É difícil Ter uma Uma visão Ampla Sabe Uma visão Tipo Limpa Sobre isso Tipo Ai a minha opinião É essa Que um tá certo Que um tá errado Eu não consigo ter Eu acho que assim Os dois tem motivos Para estarem Do jeito que estão Mas Ai não sei Não sei Não sei Eu acho que eu tenho Uma mentalidade muito diferente Obviamente daqueles Tem aqui no livro Então eu penso De uma maneira diferente Mas eu consigo entender O que aconteceu aqui Até porque eu já tive A mesma Não a mesma Obviamente Mas eu já tive Meio que a mesma Reação da Jude Que ela tem aqui Em questão de amizade De fazer isso Com uma amizade Não desse jeito Obviamente Não com o melhor amigo Mas enfim Quem tá Não com o vídeo Eu acho Mas é isso Gente Pelo amor de Deus Estou na página 233 Eu acabei de terminar O capítulo do Risa Antes da parte De maio e junho De 1990 E assim Que capítulo Foi esse Meu Deus Esses dois Outros capítulos Do George e do Risa Cara Essa relação Com pais É muito complicada Eu comentei No vlog da MLV Sobre uma frase Da Madonna Que tem nessa parte Que fala de maio e junho Que é assim Muitas pessoas Têm medo de dizer O que querem E é por isso Que não conseguem Eu não tinha falado Ainda que uma coisa Que eu amo Nesse livro É o quanto A Madonna Tá 100% presente Eu diria que é assim Ela é inspiração É a alma desse livro Brincadeira Mas é porque realmente Gente Tem assim Todo capítulo Tem citações da Madonna Onde algum artista Algum autoritista pop Alguma coisa que aconteceu Alguma coisa real Sabe Porque realmente A Madonna é um ícone É a alma Das pessoas queer Queers Queer Acho que é assim Se fala Não tenho certeza Esse capítulo Também foi bem difícil É que eu não sou Muito apegada A Risa Eu entendo As coisas dele Eu entendo Que todo mundo fala Que ele é um cristalzinho E tal Igual a Jude Mas eu não sou Muito apegada a ele Eu não sei O que que rola Mas enfim Vamos ver se isso muda Aqui pro final Eu tenho um amigo Que comentou Que não gosta da Jude E eu tô querendo entender Por que ele não gosta da Jude E ele falou Que até mais ou menos O momento que eu tô aqui Ele ainda gostava dela Então eu tô com medo Do que vai acontecer A meta de amanhã É até a página 258 Mas talvez Gente Falta muito pouquinho O livro tem 351 páginas Então assim Se eu pegar firme Hoje e amanhã Eu acabo ele tranquilamente Mas talvez eu deixe pra acabar Não sei Na quarta Não sei Porque eu tenho que acabar Ele até dia 24 Né? Gente, pelo amor de Deus Página 314 1h36 da manhã E eu acabei Mas eu não estou Em condições De falar com vocês Então assim Eu finalizo esse vlog Depois Vindo aqui muito tempo Depois do dia 29 O dia seguinte Da live de discussão Do Edu Sobre esse livrinho aqui Tô até com uma make Aqui ó Super a caráter Que é a make Do post desse livro Que saiu lá no Instagram Que tá saindo No mesmo dia Desse vídeo Então corre lá No meu Instagram Pra ver a reflexãozinha Que eu fiz por lá Como eu já falei Bastante sobre esse livro Sobre a história Durante esse vlog Eu não vou repetir as coisas Eu só vou fazer uma conclusão geral Das minhas reflexões Do que eu achei Das minhas opiniões E tudo mais E se você já leu esse livro Comenta aqui embaixo Qual foi a sua opinião Que você achou Sem spoiler Gente, pelo amor de Deus Não vamos dar spoilers Para a gente começar um pouco mais Qual foi essa nota também Que eu estou curiosa Para saber Vou relembrar para vocês Os gatilhos que esse livro tem De homofobia Gordofobia Ansiedade Pode ter alguns outros gatilhos Referentes a alguma coisa Que você tenha sofrido Mas esses foram os principais Que a gente percebeu Durante a leitura E é importante lembrar também Que na época Que esse livro passou Não existia informações Sobre o HIV Então a gente consegue entender O lado, por exemplo Do Risa De ter tanto medo Quanto ele tinha E também a má informação Você vê claramente Nesse livro a má informação Estamos aí Vem aí Que se Deus quiser A vacina está na última fase De testes Em 10 anos Eu fiquei muito feliz Com essa informação Mas enfim A gente consegue entender Esse lado Então eu acho muito importante Relembrar isso Porque a gente tem que lembrar Que a gente está em 2021 Mas o livro se passa Na década de 80 Então a gente não tinha Coisas e informações E campanhas e tudo mais Como a gente vê Muito nesse livro aqui Uma das coisas que eu mais amei Que eu até já comentei aqui Com vocês É a forma real e crua Como o autor tratou Esses assuntos E as coisas do cotidiano Que aconteciam com eles Que são coisas verdadeiras Que são coisas reais Que realmente acontecem Como eu comentei com vocês Toda a insegurança Que eles têm com eles mesmos Com os amigos Entre si Porque eles são adolescentes Eles estão querendo Não passando pelos dramas Da adolescência A gente viu muito isso aqui As inseguranças também Com relação ao Stephen E aos amigos deles Por tudo que eles estão passando Que é muito difícil Você não saber Como vai ser o dia de amanhã Como vai ser daqui 20 minutos por exemplo Como uma coisa pode virar Uma bola de neve enorme Se você não presta atenção Se você não para Para analisar aquilo Para conversar sobre aquilo Para botar aquilo para fora Para entender mais sobre aquilo As manifestações O Act Up Ou Asset Up Que inclusive eu descobri Que é verdadeiro Todas as manifestações E tal As músicas O Act Up Foram referências De coisas reais Então A maioria dessas manifestações Mais ou menos Na data que elas aconteceram Elas realmente aconteceram Então Cara Eu achei isso incrível Incrível Eu amo quando os autores Fazem essas referências Com coisas reais Principalmente de um assunto Tão importante como esse Meu personagem favorito Com certeza É o Stephen Por todo o ensinamento Que ele traz Para a história Por todas as coisas Que ele ensina Para os meninos É tudo cara Assim Eu acho que todas as falas dele Todos os momentos Em que ele está falando Todos os momentos Que estão falando sobre ele São muito emocionantes E trazem muito Agregam muito Tanto na vida dos personagens Quanto agregou na minha vida Tenho certeza Na vida das pessoas Que leram também Estou ficando emocionada Mas está tudo certo Principalmente quando ele ensinava Os garotos a lidar Com certas situações E a agir Conforme coisas Que eles acreditavam Então assim Eu acho que foi um tapa na cara Quando você para realmente Para refletir As coisas que ele falava Nos momentos dele Você fica tipo Caraca Realmente Com relação As consequências De coisinhas Que aconteceram ali Mais do meio para o final Eu entendo as coisas Eu entendo o lado De cada um deles O lado de Como eles agiram E o lado de O que gerou Esse ato deles Mas eu também entendo Que eles poderiam ter agido De formas diferentes Certo? Vocês me entendem Eu acho que muita coisa Poderia ter sido diferente Se eles tivessem parado Para conversar Parado para pensar isso Mas ao mesmo tempo Você pensa Eles estão no ensino médio Quando eu estava no ensino médio Eu não parava direito Para pensar nas coisas Que eu ia fazer Qual consequência Aquilo vai ter Se eu falar Se eu não falar Eu tentava fazer as coisas Pensando no bem Nas pessoas Mas ao mesmo tempo Eu não sabia Como que aquela pessoa Ia agir Ou ia pensar Ou ia Enfim O que ia acontecer Se eu deixasse de contar Ou se eu contasse alguma coisa Então eu consigo entender muito Ele foi muito maravilhoso Para mim Cinco estrelas Favoritado Principalmente Pelas reflexões Que eu tive com ele Pelos ensinamentos Aprendizados Que eu tive com ele As partes Que eu achei fofinha As partes Que eu fiquei Emocionada Que eu fiquei Agulhada Tudo isso serviu Para me ensinar algo Sabe Eu acho que é isso Que a gente tem que tirar Das histórias Uma coisa boa Um aprendizado Mesmo que seja Uma história Difícil de ler Enfim Ela sempre vai te ensinar Alguma coisa E eu acho que isso É o principal das histórias É o principal De a gente ler É o principal da leitura E eu realmente amei Eu indico para todo mundo Tomando cuidado Com os gatilhos Que ele tem Mas ele é realmente incrível Eu marquei várias coisas Então gente Por favor Leia esse livro Parou 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 Se você não leu Esse livro aqui ainda Você vai deixar o seu like Você vai se inscrever no canal Se você não estiver inscrito E se você quiser acompanhar E dar like E ver os próximos vídeos Eu te espero No próximo vídeo E se você já viu Vamos para a parte Com spoilers Porque eu vou falar As cenas que eu mais gostei As cenas que eu mais me emocionei Pelo amor de Deus Se você não leu esse livro Gente Para Para Entendeu Para esse vídeo aqui Fecha essa aba E bora Vamos maratonar os outros vídeos Que agora é só a parte Para quem já leu Tenho várias cenas favoritas Todas as cenas dos protestos Foram tipo Meu Deus Do céu Principalmente a cena da igreja Quando eles deitam No corredor Aquilo para mim Acabou comigo Eu fiquei Muito tocada Foi tipo assim Meu Deus Sabe Tipo Nossa Não sei nem explicar A cena do show De quando eles estavam Descrevendo o show Como o show era O que eles estavam sentindo E principalmente pensar Que quem bolou Essa viagem toda Foi o Stephen Porque ele sabia Que eles iam se acertarem Nessa viagem Que eles iam se acertarem Com uma pessoa Que eles são Todo mundo ali Ama aquela pessoa Sabe Todo mundo ali Idolatra aquela pessoa Então ele sabia Que esse amor Pela Madonna Ia fazer eles Perceberem Sabe Ia virar uma chavinha Ali neles Com relação às músicas E tudo mais E fazer eles ficarem juntos De novo Que eles realmente Precisariam Para aguentar As próximas coisas Que estavam E por fim Agora Um minuto De silêncio Para as duas cenas Das jujubas A cena em que ele Conta sobre o pote De jujubas Sei para as pessoas Que já faleceram E principalmente A cena em que ele Decide comer O pote com as jujubas Foi a cena que eu chorei Que aquela cena Acabou comigo Sem presente Eu tô toda emocionada De novo Porque eu ainda não esperei Eu não consigo Falar sobre ela Mas Eu senti O que eles sentiram Sabe Eu senti a emoção Eu senti a dor Eu senti Principalmente o amor Que eles sentiram Ali naquele momento E que eles compartilhavam Entre eles E para finalizar A cena do velório Para mim foi muito fofinha Foi muito bonitinho Ver que tudo aconteceu Como o Stephen queria Todo mundo ali junto Depois todo mundo ali dançando Eu fiquei tipo Meu Deus que bonitinho Eu amei que os pais De Risa Foram junto com ele Eu chorei E meus filhos Descoloque maravilha E é isso gente Se você chegou até aqui É porque você já leu esse livro Então você comente aqui embaixo Por favor O que você achou Qual foi a reflexão Que você teve Qual foi a parte Que você mais gostou Sem spoilers Vamos tomar cuidado Dos spoilers Pelo amor de Deus Não esquece Deixar o seu like Aqui embaixo E é isso Espero muito que vocês Tenham gostado desse vlog De todas as reflexões Que eu tive Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo